Olha que vidas diferentes, mundos iguais, eu estou falando do universo de quem tem autismo. Você conhece alguém? Você tem ideia dos desafios e como funciona o acompanhamento? É o que nós vamos descobrir juntos, a partir de agora. É a primeira reportagem da série Autismo, o nosso mundo com ele. Rael Policarpo. Esse aqui é o Matheus, que tal conhecer um pouquinho do mundo dele, hein? Tranquilo? Como que é? Tranquilo, está favorável, está tranquilo. Lá, a paixão pelo esporte é a mesma que a nossa, sabia? Estou vendo aí que o teu grande amor é o Vasco? Ah, meu Mengão. Teu Mengão? Você gosta do Mengão? No mundo dele, os ídolos também existem. Guerreiro. Você gosta do Guerreiro? A gente está precisando fazer uns golzinhos para fazer as partes da partida, né? E as músicas embalam histórias de vida. Ganhar, cantar em desistir. Ter fé, o tapão é nesse. Tentar, até se desgotar, se as coisas faz. Eu não quero viver, você vai me sorrir. Mas então, o que no mundo dele tem de diferente, hein? Nada. Qualquer relação da nossa realidade com a do Matheus não é mera semelhança. Diferente do que algumas pessoas pensam, ele não vive não num universo paralelo. Ele vive aqui. A única diferença do nosso amigo é que ele é autista. O autista pode ter uma vida normal. Eles só precisam de uma direção. Juscelia nunca tinha ouvido falar sobre o transtorno do espectro autista. Era literalmente coisa de outro planeta. O período foi muito difícil, porque na época ninguém conhecia de autismo. Nem a própria médica dele que deu o diagnóstico dele. Então, para mim, foi complicado. Porque como os próprios médicos não sabiam o que era o autismo, a única coisa que você ia no médico, eles falavam, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Mas o acompanhamento multidisciplinar não existia. Todo o diagnóstico dele era investigação. Investigação. Eles ainda estavam investigando. Por quê? Não tem um exame específico, não tem uma tomografia, um raio-x que possa dizer que seu filho é autista. O diagnóstico só veio há seis anos. Foi aí que Juscelia percebeu que o Matheus era um menino normal, igual a muita gente por aí. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo são autistas. Aqui no Brasil, a estimativa é superior a mais de 2 milhões de brasileiros. Mas o que é o autismo? Será que tem cura? E o diagnóstico? Muitas dúvidas ainda cercam o assunto. E as respostas para todas as perguntas são as mais diversas. Mas calma, não há por que se desesperar. A cada dia que passa, o transtorno é encarado com mais otimismo. Para muitos especialistas, o autismo é simplesmente o nome de uma dificuldade. E você, já pensou qual é a sua? A diferença entre quem tem ou não o autismo é uma só. É uma dificuldade social. Fundadora e diretora da Associação Mão Amiga, Mônica trabalha há quase 20 anos com crianças e jovens autistas. O tempo de estrada deu à fonoaudióloga experiência suficiente para compreender o transtorno. É mais fácil a professora, na escola, perceber que a criança tem alguma coisa. Ela não sabe que é autismo, mas ela percebe que aquela criança precisa ser vista por um profissional. Do que, infelizmente, um pediatra. Porque a professora, na escola, ela também não entende desenvolvimento, mas ela tem um padrão. Ela conhece o padrão de comportamento das crianças daquela idade. O autismo não tem cura. É cinco vezes mais comum em meninos do que em meninas. E atinge mais jovens brancos do que negros. O transtorno dá sinais logo nos primeiros anos de vida. É um distúrbio comportamental caracterizado por alterações e dificuldades na comunicação e interação social. É a criança que não se comporta, ou não se comunica, ou não brinca com os brinquedos. E com a outra criança da mesma idade, como a gente espera para aquela faixa etária dela. É o que aconteceu com o Juscelia. Matheus não apresentava nenhuma das características que rotulam os autistas. Muito agitado. Muito. Ele não parava. Além de ele ficar agitado o dia todo, a noite ele também não dormia. Porque a agitação dele também passava para a noite. A única coisa que deixava o Matheus concentrado e quieto, era quando ele começava a rodar a bola no chão. A bola rodava e ele ficava ali sentado no chão rodando. E ali passava horas e horas ele rodando a bola. Ou então a rodinha do carro. Que ele ficava ali rodando, rodando e parece que não tinha nada, barulho, nada de ninguém. Em volta dele. Mas tirasse isso, pronto. Era correndo. Ele tinha que correr atrás dele, segurar ele, ter todo o cuidado com ele. Hoje, o comportamento dele é outro. Hoje o Matheus vai para a festa, o Matheus vai para a teatro, vai para o cinema, vai para o shopping. O Matheus hoje em dia, ele sai sozinho com os educadores dele. Eu fico em casa e ele vai. Quer dizer, se eu não tivesse feito essa estimulação dele desde cedo, com certeza eu estaria trancada dentro de casa com o Matheus. Ele não teria uma vida social. O orgulho de ver o progresso do filho deu espaço à solidariedade. Hoje, a dona de casa ajuda mães na mesma situação. Eles podem ser felizes além do autismo. E elas também podem ter uma vida além do autismo. Porque o autismo não é o final, é o começo. É o começo de uma vida diferente, né? E para chamar a atenção sobre esse assunto, no dia 3 de abril vai acontecer uma caminhada às 9h30 da manhã no Leblon. E ela se repete no dia 10 de abril, às 9h da manhã na Ilha do Governador. E amanhã, aqui no Balanço, na série Autismo, Nosso Mundo, você vai conhecer os direitos das pessoas portadoras do transtorno. A luta das famílias por um tratamento adequado e pelo fim do preconceito. É amanhã, na segunda reportagem da série especial que nós preparamos essa semana para você aqui no Balanço Geral. Não se esqueça, caminhada no Leblon, dia 3 de abril, até mesmo um convite feito pelo querido Marcos Mion, não é? Que abraça essa causa. E amanhã, aqui no Leblon.